Boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma recomendação para vocês que não vai bem na redação do Enem. É bom escrever músicas. Aqui são músicas que eu escrevo no papel. São letras, né? Que podem se transformar em música. E a música que eu mais gostei daqui, que eu vou mostrar para vocês, você sabe que aqui é a minha letra, né? Sempre ponho, entendeu? E aqui, né? E eu sempre corrijo. Sempre que eu sou... Vou pedir para uma pessoa corrigir, né? Aqui são as outras músicas. Músicas não, são letras que podem se transformar em música que eu criei. Mas eu vou ler essa aqui. O título dela é... Quando eu fico com as minhas loucuras. Vou ler rápido. Quando eu vou para outro lado do meu pensamento, Eu perco tudo, deixo tudo para trás. Quando eu estou em outros pensamentos, Não gosto de ninguém me perturbando o dia todo. Eu estou num mundo de paraíso. Estou vivendo a minha vida do outro lado do meu pensamento. Quando está no outro pensamento, É como se tivesse um avião sem direção no alto, no céu perdido. Quero ver você estar neste avião perdido, no céu, sem direção para onde vai. Quero ver se você tem coragem de estar neste avião sem direção. É assim que fico quando vou para outros pensamentos de minha mente. Não tenha medo desse avião sem direção, porque eu estou no paraíso sem fim. Com minhas loucuras da minha mente. Aqui do outro lado, as minhas loucuras têm conhecimentos de história. Estou vivendo uma vida de histórias, de aprendizado, de saber, conhecer as coisas novas. Vou embarcar neste avião sem direção. Vou perder tudo aqui. Vou deixar tudo para trás. Vou ser feliz nas minhas loucuras da minha mente. Quero saber e ter conhecimento das coisas. Viver as histórias da vida todas. Quero saber e viver com minhas loucuras. Estas vidas de todas as histórias. Todas as histórias. Espero que você tenha gostado, né? Beijos, abraço. Recomendo para vocês tudo no Enem escrevendo, corrigindo as palavras erradas, assim como eu estou fazendo, né? Escrevendo, até se formando uma música, né? Beijos, abraço. E aí, outra coisa. Assim, vou estar aqui. E aí, veja,